E é com essa energia que eu quero que vocês recebam aqui para o Espaço na Grelha a DJ Elie Chuva. A DJ Elie Chuva, Elisandra Chuva. Para quem não sabia, Chuva é mesmo o nome dela do registro. É uma mulher talentosa, bonita, inteligente. E não sei porquê o espírito de onde abriu ainda não saiu. Ainda continua aqui a mentir. Prolongado. Ela que é uma das primeiras DJs e remixers de Angola e em forma de homenageá-la eu trouxe hoje aqui o remix do Agente Formiga o Arthur Pope. Elie Chuva que como DJ já deve estar muito acostumado a lidar com bêbados e tal na festa, já tem costume de lidar com bêbados. Hoje, para não te sentirem no momento de trabalho decidir não beber. Estou em água. Que era para não fazer o que ia ter vontade de fazer quando ia estar bêbado. do que as pessoas ficam te gritar quando estás na cabine. Troca! Troca! Mas não é para trocar música. Troca a pessoa que está aí. Troca! Troca! A DJ Lechuva, ela está aqui para provar para muita gente. Muita gente que tem esse preconceito de que há uma cabine de DJ só para quem é do sexo masculino e só para homens. E ela é a prova de que tem razão. Tanto que com esse sobrenome, Elie Chuva, faz todo sentido que quando ela começa a tocar, tudo o que você quer é que uma chuva comece, acaba o bode, vamos embora para casa. Graças a ela, inventaram uma cabine do DJ, porque o DJ antigamente ficava numa festa misturada. Quando ela começou, né, melhor ficar num sítio separado. Guarda aí, guarda, guarda aí. E ela vai fazer que, mesmo no tempo seco, continue a haver vítimas da chuva. Mas não vou só falar disso aqui, porque ela é uma DJ de peso, literalmente. 98 quilos e quando faz dieta, não é fácil, não é fácil. Mas, eu acho que em casa os pais já sabiam que ele ia ser DJ, eu acho que a família toda já sabia. Ele tem 12 irmãos e quando tem 12 filhos é difícil saber o que cada um vai ser. Eu acho que o pai desse outro tava tentando se prevenir, porque aqui em Angola você faz 12, só que este é 6. Os 12 não vão chegar na vida adulta. Mas ela, desde pequeno, o pai sempre olhou, essa vai ser DJ. É muito boa com os pratos. E vai lançar um álbum só com mulheres. Já lançou um álbum, conforme ninguém se importa com o que ela tá fazendo. Já lançou e eu tô pensando que vai lançar. O álbum da DJ de chuva é tipo aqueles filmes que nós vemos sobre o futuro, tá sabendo? Nos anos 90 nós vemos um filme sobre o futuro, que em 2019 é um tempo de tecnologia. Chega 2019 e já tá passada e nem tá mandando conta com o futuro e já tá passada. É o álbum dele. Mas ele lançou um álbum só com mulheres e o bebusque cuia. E tem que frisar só com mulheres. Se eu falar só com mulheres e deixar assim em branco, parece que o bebusque cuia também é mulher. Não, não é. Mas quem é mais pesado? Você ou bebusque? Mas não precisa ele meter pro abutêpeso, só você bastava. Já tem um título, a música quando tem uma ali. Ah, já saiu também? Ah, eu tô pensando que vai sair. Como é que é? Timão e Pumba? E embora não pareça, ela só tem 26 anos. 26 anos, senhoras e senhores. Eu bebo, me fala. Ah, tua cara já foi, tua cara já foi. Eu conheci ele em chuva, comecei a me sentir bem. Não, não foi nada. Somos da mesma idade. E ó, pensa que ele é minha mais velha. Não, não foi. Mas bem, eu vou dar já aqui a palavra aos meus colegas. Eu vou dar a palavra aos meus colegas aí. Mas antes eu queria pedir a ele chuva. Muito respeito por esse senhor aqui ao teu lado. Hoje que você que é homenageado, mas respeita esse senhor. Nós estamos aqui, somos todos da mesma faixa etária, menos ele. Muito mais velho. Muito adulto. Todo mundo que tá aqui ele viu a crescer. O capata é tão mais velho, mas tão mais velho, que quando ele era criança sonhava preto e branco. Respeitem. E assim que eu aproveito e entrego o microfone ao Orlando Capata, senhoras e senhores. Não, hoje é um dia de mimos, né? Hoje é um dia de mimos, porque com ele chuva é sempre assim, miminhos. Carinho daqui. Um chamego daí, como dizem os brasileiros. Tocar mesmo que coisa que queremos, nada. É tipo aquele gajo, na hora do sexo, é só preliminares, até o fim, preliminoso. Conselho é DJ L. Chuva. E... A grande questão que se coloca é sempre, que tipo de chuva és tu? Chuva miudinha? Chuva que vem com trovões? Que chuva és tu? É um pouco difícil. Mas pelo que indica, deve ser aquele tipo de chuva que não cai grosso, também nunca tem hora para acabar. Pode começar a chover às sete e acabar só às dezenove, ou o dia seguinte, ou o quê? Ou morre, ou o que é essa chuva? Tens cara de patricinha, né? Ela tem cara de patricinha, aquele tipo de patricinha que sempre teve o que quis. Porque não é normal uma mulher, de repente, quer ser DJ, mas essa coisa de chamar DJ a mim faz confusão. Porque para mim estás mais para Dijona, né? Imagino você aprendendo a tua mãe, mamãe, quero ser DJ, quero ser Dijona. A tua mãe também, como dava sempre tudo o que você quer, tá bem, como também já é mijona, então é para avançar só para Dijona. Porque não é preciso muita ciência para perceber que mijavas na cama, né? E a tua mãe tinha que ceder algumas petições tuas para não cair naquilo que é o bullying, aí vai ter depressão, às vezes vai se matar, o quê? Que seria um grande favor para a humanidade, né? Ela pintou o cabelo sem justificação nenhuma, aliás, para pintar o cabelo não é preciso justificação. Da mesma forma também como para pintar a zona pública, pública melhor, não é preciso justificação. Então, com ele é assim, a cor de cima é a cor de baixo. E atenção, hoje é o dia internacional dos loiros, né? Quem é preto não tem muita hipótese aí. Porque até a parte de cima pode aceitar, embaixo não vai aceitar. Não entrou. Não entrou. Não entrou. É assim. A Eli Juva tem o nome de Juva porque é um nome da família. Aliás, é sobrenome, não é? É sobrenome da família, não é? É sobrenome da família. E todo nome tem uma história. Nós fomos buscar a história deste nome. E foi muito difícil. Fomos em tantos lugares encontrar a história do nome. Foi difícil. Até que tive que ir diretamente com o avô dela. Mas, epa, velho, por que que deu esse nome a ela? O velho assim a rir e disse... Era muito sexo naquele dia, era muita chuva. Já não sabemos quem se envolveu com quem e tudo mais. Sim. Ela é tão, tão avantajada, tão bem avantajada, que se o ser humano fosse realmente comível, ela seria uma refeição de pelo menos dois ou três dias, né? Bem desfiada. E ela finalmente lançou um disco, ou ep, não sei. Estão sempre a criar coisas, né? E ela lançou o álbum. Não se falou aqui o título do álbum. Se calhar o Ladilson mentiu. Mas, na verdade, o título do álbum é Desgraçadas que querem ser ouvidas. Ela juntou mulheres, todas desgraçadas que querem ser ouvidas. E a melhor coisa é que ela já lançou há um bom tempo e ninguém ouviu. Por favor, lance um outro álbum com o mesmo título. Arroz doce. E mais nada. Boa noite, mais uma vez. E sobre a Elisjuva... É difícil grelhar a Elisjuva, meu. Porque só lhe conhecia hoje. Só fiquei a saber que ela existe hoje. E com esse corpo todo, e a ser famosa e ninguém te conhecer é difícil e também fiquei a saber que ele é a irmã caçula o caçula de dois irmãos doze não? não é isso? mas de certeza que ele é caçula porque não acredito que teu pai com o corpo que você tem depois de você sair a fazer mais outro não acredito acho que você deve levar o esperma todo sinceramente não preparei muito velha e chuva era mesmo sensacional muito obrigado acho que eu só vou fazer um minuto ele chuva, né? você foi daquelas filhinhas o gudu gudu da mamãe tinhas dito no ladilson que tem namorado ele chuva chuva o que aconteceu em Moçambique? o que aconteceu em Moçambique? ciclone, né? faz um belo paro você ciclone eu escutei que nessa data você estava em Moçambique vem lá se você e o que se encontrar agora outra coisa eu escutei que uma das vezes te confundiram, né? e ela estava a tocar foi um 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 concentrado e ele ia na grelha na grelha che você engolhou o Bruno King é meio complicado mas trabalha mais já pouca gente te conhece acho que você meteu esse mamba aqui pra sair mais só que daí mesmo escutei também és muito assediada não é isso? é verdade não é isso ah estava pensando que não é olha aí sai da onde ei sai que é da mali não é que escutei como talvez foste cantando num coso num boda privado o tipo o Pula ligou não sabia que ia vir uma dama então ela louca bateu a porta ela entra o Pula bem bêbado louca ele viu é vou operar hoje ela falou senhor eu só vim tocar e o Pula falou eu também só vou tocar não deu muito mas trabalha mais é tudo mas como é que um humorista não vai saber falar ciclone ciclo quer dizer ciclone eu pego muito nos silicone então estava assim se é silicone eu peço o aplauso pronto aplausos para os meus colegas grelhadores vale a pena que vesse aqui um ciclone do que está a vos ouvir bem esses foram os meus colegas os meus grelhadores de hoje a fazerem essa homenagem para ele chuva acredito que nesse momento ele está olhando a homenagem era essa porra preferia um hambúrguer mas é que pá é difícil te dar hambúrguer agora tivemos um ziluato em tempo que não pedi comida para mim você agora é pá estraga não mas eu estamos aqui nesse local é a primeira vez que temos uma mulher é a primeira vez que temos uma mulher aqui e também é a primeira vez que eu acho que ela vai atingir o orgasmo é uma pena que não vai ser com sexo mas está ruim muito vai atingir vai devagar deixa atingir deixa atingir senhoras e senhores por favor aplausos para ele chuva muito obrigado a todos que há presente obrigada pelas estigas sim vou emagrecer já está bem ela diz já estou a fazer dieta está bom bom agradecer a organização pelo convite é sempre uma honra estar aqui a ser homenastigada rir é bom e com vocês é ainda melhor obrigada e só dizer que a próxima edição será a edição especial edição 50 espero por todos vocês novamente até vocês que estão lá em casa nos assistir venham ver ao vivo vocês que estão aqui pela primeira vez as pessoas que vão estar aqui viram mesmo para as estigadas já não se estão sacanadas por eles eles sabem porque é para isso que vieram viram para ser estigadas viram para ser gozadas então o vosso dever mesmo é que é rir rir porque pode ser umas verdades e aí você aproveita e já rir e concordar senão lá fora vai dar processo aqui não aqui não dá mas qualquer coisa somos inocentados pegamos um vodatap e gacho e gchutz a o o o o o o Obrigado.